O César Canta Cerrado recebe hoje Cris Vicentim, autora da música Burning Blue, vencedora do festival em 2015. Cris, é quando você começou a cantar? Bom, a música está no meu sangue desde criança. Já aos três anos eu manifestei essa vontade, já falava que queria ser cantora, que queria ser artista, mas profissionalmente mesmo eu iniciei aos 14 anos de idade, né? E lá se vão aí bem umas três décadas, para ser bem sincera. Na sua trajetória musical, o que você mais gosta de cantar? O que mais te encanta? O que te mobiliza? Como é que é isso? Eu tenho uma veia, eu tenho um lado que me chama muito para a soul music, eu gosto muito da soul music, eu gosto muito de Steve Wonder, eu gosto de George Benson, essa praia assim mais da soul music, das cantoras negras americanas, mas assim, brasileiros, eu amo Fátima Guedes, inclusive já fiz uma homenagem, um show só dedicado a elas, eu acho uma excelente compositora, gosto muito de João Bosco, e gosto bem Rosa Passos, eu gosto dos artistas que constroem aquelas letras bem, que movem, que me movimentam por dentro, letras e melodias, eu me importo muito com isso. Você é uma compositora e também cantora, mas a sua vida de compositora, quantas canções você tem, como é que está essa construção e como é que você faz para construir suas músicas? É, eu componho desde os 11 anos de idade, né, e já aos 16 eu inicio nos festivais da canção, e já de cara eu ganho, eu já ganhei, já no primeiro festival da canção, eu ganhei o segundo lugar, Revelação Feminina e Melhor Intérprete, num único festival, com composições minhas, com composição minha. E assim, eu tenho umas cerca de umas 324 canções, muitas inéditas, outras não, outras já estão, já tem CDs de festivais e já participei com muitas canções minhas, de minha autoria, né, em festivais da canção. O meu processo criativo, ele vem, ele não precisa, não precisa estar acontecendo nada na minha vida para eu poder compor, eu tenho uma facilidade muito grande de composição, e hoje em dia eu tenho, eu tenho feito músicas somente de minha autoria, mas eu também tenho uma parceria, uma parceria, uma parceira oficial, que é a Dony Machado, e a gente tem várias canções, inclusive ela está já gravando CDs e está colocando no CD dela também essas nossas parcerias. E tem o Rony Soares também, que vai, está aí, pegou umas 3 canções minhas, não sei a que ponto que ele vai chegar, mas fico muito feliz, né, de ver que o que eu faço está sendo divulgado e está sendo... O Rony Soares é um participante do Festival Canta Cerrado. É, o Rony Soares, ele ganhou como melhor intérprete ano passado. Foi, melhor intérprete. Aham, é um grande artista. Vocês se conheceram aqui no Festival Canta Cerrado? Sim, desde 2014. Em 2014 eu vim também, né, participar. Você teve uma experiência nos Estados Unidos, fala um pouco para a gente dessa experiência, como é que foi cantar nos Estados Unidos. Ah, foi muito bom. Eu estava quietinha, né, morava em Juiz de Fora, sou nascida e criada lá, e eu estava lá quietinha, trabalhando, como sempre, com música, sempre trabalhei com música. Eu sou radialista também, a única coisa fora da música que eu já vivia, assim, mesmo lá dentro, eu vivia com música, né, porque eu colocava a música para os ouvintes. Eu fui radialista, né, eu trabalhei em FM, fui locutora e tal, mas eu estava lá quieta e recebi um convite de uma pianista, uma amiga minha, pianista, que morava lá e estava também trabalhando com música, e era uma casa americana, precisando de uma cantora brasileira que cantasse bossa nova e samba. A priori era para eu ficar dois meses só. Acabei ficando quase 12 anos. Por quê? Porque de uma casa que eu, dessa casa que eu fui, já recebi um convite para ir para outra, já recebi para ir para outra, e eu fui ficando. E eu fui gostando daquilo. E foi enriquecedor. Eu trabalhei muito, com muitos músicos importantes. Eu trabalhei com muita gente importante, muita gente de nome, carregada, que tocam com o Carl Costa, com o Simone, com a Maria Bethânia, com o Caetano Veloso, com o Gilberto Gil. Trabalhei com essa gente toda. E pisei em palcos importantíssimos, em Nova York, e eu pisei em vários palcos, onde o quê? Quem? James Taylor pisou, James Jopin pisou. Então, foi muito importante para mim. Você gosta de participar de festivais. Você falou para mim, isso te move. O que é exatamente essa necessidade de participar de festivais? E o que é que isso te leva? Eu acredito que os festivais... Eu sempre falei isso. Eu sempre vou falar, e eu vou morrer falando isso. Eu acho que festivais da canção é o melhor veículo para quem quer mostrar a sua composição. Para quem é compositor, não existe um caminho melhor que os festivais da canção. Porque nem todo mundo, quem trabalha em bar, vai ter que cantar as músicas para agradar um público. E nem todo mundo quer ouvir a sua autoria. Porque nem todo mundo quer ouvir aquilo que não conhece. Então, os festivais da canção é um meio de ter o trabalho reconhecido. Porque você... Eu, quando estou no festival, eu estou ali para quê? Eu estou ali mostrando a minha composição e sabendo que ali, daquele palco ali, eu sou a única pessoa a ser vista. Então, ninguém vai ficar... Vai ficar conversando um com o outro e nem vai prestar atenção na minha música. Então, eu acho que o festival da canção é um veículo para quem quer ter o seu próprio trabalho reconhecido. Eu acredito muito nisso. E, por causa de festivais da canção, muitas coisas boas vieram atrás disso para a minha vida. muitas coisas. Você não conhecia o festival Césio Canta Cerrado, né? Certo. E parece que você já tem alguma coisa nova aí, já está se preparando para o novo festival. Como é que é essa história com o festival do Césio? É. A história do festival do Césio, eu nunca tinha escutado. Para ser sincera, nunca. E olha que eu viajo, já viajei o Brasil inteiro em festivais da canção e ainda viajo. Se preciso for, vou viajar até o fim. Mas, meu irmão chegou para mim e falou, olha, tem um festival ali assim, é como se fosse o Canta Minas. Eu falei, nossa. Aí, fui procurar saber. Aí, eu me inscrevi com A Cada Amor. Essa música ganhou em 2014 com a música mais compartilhada, né, da internet. E aí, também, gosto enorme. Eu adorei esse lugar. Adorei as pessoas. Adorei a produção. É um espetáculo esse festival. É um espetáculo. E aí, falei, agora eu não paro mais. Agora eu não paro mais. O ano passado, eu não vim. Eu ia vir. Eu não vim porque eu adoeci. Eu peguei uma pneumonia. Me derrubou mesmo. E quando eu vi, eu já tinha passado a inscrição. Eu não vim porque eu estava doente na época do festival. Eu vim porque eu perdi a inscrição. Eu perdi a data de inscrição. Mas, em 2015, em 2014, né, 2014, com A Cada Amor, em 2015, com o Bird in Blue, acabei ganhando, vencendo. Foi muito bonita a minha vitória aqui. Sabe por quê? Eu vim sozinha. Eu não tinha um amigo. Eu não tinha uma torcida. Eu não tinha ninguém. Eu não conhecia ninguém. Nada. Eu só conhecia o Marcelo Ortega e um pouco do pessoal que participou em 2014 comigo. Eu não conhecia mais ninguém. Então, na hora que anunciaram que eu ganhei o festival, eu, assim, eu só recebia abraços de quem eu não conhecia. Sabe? Eu não tinha uma bandeira falando crise, é a crise, é a crise. Eu não tinha isso. E eu achei muito interessante. Aí é que eu dei muito valor pra isso. Eu falei, poxa, eu saio de lá, eu venho sozinha, sem ninguém, a música é minha, a letra é minha, eu interpretei e ganhei em primeiro lugar. Foi muito bonito. Pensa bem. Pensa bem. Sem nenhum incentivo. Sem nenhum incentivo. Porque, geralmente, as pessoas vêm, traz família, tem até prêmio pra melhor torcida, aqui, né? Então, aí eu achei isso muito interessante. Isso nunca tinha me ocorrido. Porque sempre eu fui com uma pessoa, umas duas pessoas ou mais, um pouco, pra ir comigo, pra me dar uma força e não sei o quê. E eu fiquei muito feliz da minha vida de ter ganho. Agora, esse ano, eu vou voltar. Esse ano, eu tô aqui de volta. Se Deus quiser, eu venho com uma música da Pesada. Essa aí vai ser difícil também, viu? Eu tô falando. Porque ela está... A gravação dela está perfeita, né? Muito bem produzida. E... Então, a música, assim, ela tá perfeita, ela tá pronta pra entrar pra um CD. E é a forma como eu vou mandar ela pra cá. Sabe? Aí eu não posso falar muita coisa mais, não. Porque, de repente, a música não entra, né? Sabe como é que é, né? Que coisa boa. Não, a gente pode esperar tudo de festival, gente. Pode esperar tudo. Eu já me inscrevi num festival que eu não fui nem convidada pra ir lá assistir, pra ir ver. Eu já me inscrevi. Isso já aconteceu. Sabe? A gente... Festival, a gente tem que ir sabendo que pode ganhar ou que pode perder. Sabe? Quem vai com aquela muita sede ao pote, aquela coisa assim, não sei o quê, pode ficar com o pezinho atrás, porque nem sempre aquela música que a gente espera que vai ganhar, ganha. Tá certo. Que coisa boa. Então vamos ouvir Cris Vizentim com a música de sua autoria, Burning Blue. Era pra dizer que sim Pra contar do que ficou Nessa longa espera Tanto que eu vi você Te ganhando Como quem não quer Saímos Lindo pássaro Do amor Em versos que eu jamais criei Vem sonhos que eu não resolvi Lábios quentes Lábios quentes Doutra que eu não mereci Tudo que estava em minhas mãos E o passado do amor Também não quis ficar Não quis Tudo que estava em minhas mãos E o passado do amor E o passado do amor Também não quis ficar Não quis Era pra dizer que não Omitir a emoção Seguir O voo Inverso Agora eu penso Nessa solidão Que mergiu Nesse porão Do meu corpo Adentro Em versos que eu jamais criei Em sonhos que eu não resolvi Lábios quentes Porta que eu não mereci Tudo que estava em minhas mãos Tudo que estava em minhas mãos E o passado do amor Também não quis ficar Não quis Tudo que estava em minhas mãos E o passado do amor Também não quis ficar Também não quis Tudo que estava em minhas mãos Era pra dizer que não Omitir a emoção Seguir O voo O voo Inverso Agora eu penso Nessa solidão Que vestiu Nesse porão Tudo que estava em minhas mãos Meu corpo Aventro Em versos que eu jamais criei Em sonhos que eu não resolvi Lábios quentes Porta que eu não mereci Tudo que estava em minhas mãos voou E eu passo a luz do amor Também não quis ficar, não quis Tudo que estava em minhas mãos voou E eu passo a luz do amor Também não quis ficar, não quis Obrigado